Olá pessoal, esse é o História da Música, eu sou o Juarez. Lembrando que se você chegou aqui nesse canal, não se esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o seu like, badalar o sininho. A questão do like, vou ser bem sincero, deixa pra dar depois do vídeo, se você gostou, aí você deixa um like, se você não gostou, você deixa o dislike mesmo, e se possível, deixa o seu comentário pra falar o que você achou desse assunto. Bom, como você viu no título, hoje nós vamos falar de A Momentary Lapse of Reason, o primeiro álbum do Pink Floyd sem Roger Waters. Antes da gente falar do disco, o que estava acontecendo no Pink Floyd, esse momento tão polêmico? Eu pretendo fazer outros vídeos abordando essa fase aí da saída do Roger Waters. Nós sabemos que o Roger Waters meio que estava de mal com a banda, né? A banda não queria produzir depois de Dark Side of the Moon, ele começa a carregar a banda nas costas. Ou seja, o Roger Waters já começava a se tornar o artista, e o Pink Floyd apenas uma banda de acompanhamento. Ali em 1984, o Roger Waters decide que deve acabar com o Pink Floyd. Ele grava The Final Cut, que já não contava com o Richard Wright nos teclados, e segundo muitos críticos, na produção é dada uma limada no David Gilmore, as guitarras não ficam assim tão sobressalentes. É um disco aí que também teve alguns problemas de crítica, de vendagem, não foi muito bem na época. A grande questão é que, depois disso daí, nós temos uma série aí de álbuns solos. O Roger Waters vai lançar The Pros and Cons of Heath Heidken, tão famoso esse disco, já comentei dele tantas vezes, pretendo até fazer um review sobre ele. O David Gilmore vai lançar A Bolta Face, e o Richard Wright também vai lançar o seu álbum solo. Mas ninguém estava indo muito bem. Até o Nick Mason lançou um álbum solo, a coisa não estava indo muito legal. A gravadora CBS viu que o David Gilmore estava preparando um segundo, um terceiro álbum solo, aliás, né? O primeiro álbum solo do David Gilmore é lá de, se não me engano, de 78, chama David Gilmore. É um álbum também contestado, não foi muito bem na época. E ela pressiona o Gilmore a lançar esse material, não como um álbum solo, porque o álbum solo dele não vendeu bem, os shows não davam público. Ela pressionou ele pra lançar como um álbum do Pink Floyd. O David Gilmore, o Nick Mason vão se posicionar pro Roger Waters e dizer, olha, você não quer mais a banda? Você quer acabar com a banda? Beleza, você sai fora. Ele até rompeu com o empresário do Pink Floyd, ele estava trabalhando com outro cara, ele tinha rompido com o Bob Ezrin, o produtor do The Wall. Bob Ezrin é um cara muito importante na história do rock e muito importante pro Pink Floyd. Então pensaram, David Gilmore, a CBS, necessariamente, a CBS, a gravadora, pensou, o Roger Waters cai fora, segue com sua carreira solo, e a gente continua aqui o Pink Floyd com os remanescentes. Bom, negativo. O Roger Waters vai empreender uma batalha judicial pra tentar impedir a banda de lançar um álbum com o nome Pink Floyd. Ele dizia que o nome Pink Floyd era dele. É interessante que a CBS, principalmente o David Gilmore e outros músicos contratados, como o tecladista John Karin, que vai ter um papel muito importante em A Momentary Lapse of Reason, eles vão produzir o disco, vão lançar o disco mesmo antes da batalha judicial acabar. O Roger Waters perde. Ele fica com o direito sobre a ópera rock The Wall e o Porco Inflável. E o nome da banda, o controle artístico das músicas da banda, ficam com o nome Pink Floyd, que agora estava sobre outra empresa. Se não me engano, antes era Pink Floyd LTDA, é limitada, Pink Floyd LTD, coisa assim. E aí surge uma nova empresa chamada Pink Floyd Publisher, em si, não sei o quê. Surge uma outra empresa que vai capitanear e dirigir o nome Pink Floyd. David Gilmore, então, conseguiu transformar o que seria um álbum solo dele num álbum do Pink Floyd, que teve um relativo sucesso, porque, como eu disse num vídeo anterior, esse nome Pink Floyd vende muito. E estava em alta nos anos 80. Apesar do The Final Cut ter sido meh, foi mais ou menos de crítica. A crítica, na realidade, foi nem mais ou menos, foi negativa. Foi ruim de vendas, não teve turnê. Você teve o lançamento do filme do Alan Parker, o The Wall, que fez um imenso sucesso. O The Wall estava na moda, tocava ainda muito forte nas rádios, sobretudo Another Brick in the Wall, parte 2, precedida de Happy Days of Your Lives, aquele mix de duas músicas. Então, o nome Pink Floyd estava na moda. E o David Gilmore teve sorte de conseguir juntar esse material que ele tinha com esse rompante de Pink Floyd, que se estendeu durante um bom tempo até hoje. O nome Pink Floyd vende. E aí seus remanescentes se valem, obviamente, do nome da banda. Bem, vamos olhar aqui o álbum. Está aqui o meu bolachão. Esse disco aqui é um disco fácil de se achar em sebo. Por quê? Porque vendeu muito. Vendeu muito. Eu imagino que todas as pessoas chegavam nas lojas de discos e eram surpreendidas. Ah, o disco do Pink Floyd, a música do helicóptero, só que não tem aqui, né? Então está aqui o meu monitor Lapse of Reason, capa da hipnose. Hipnose que tinha parado de fazer capa para o Pink Floyd. Coisa do Roger Waters também. The Wall já não fazia mais. Aqui a parte de trás com a relação das músicas ainda, do negócio das camas, que é as músicas do disco. Vamos abrir aqui para a gente ver o panorama no geral. Das camas, na praia. Isso aqui foi... Eu vi uma matéria no iplast dizendo que foi complicado fazer esse negócio aqui. Teve que ter um horário certo e tal, foi bem corrido. Aqui, umas imagens, símbolos novos para tentar criar uma nova moda. A imagem aqui da primeira faixa, Signs of Life. E a imagem dos remanescentes que estavam na banda. O Richard Wright não podia estar na banda ainda. Então só o David Gilmour e o Nick Mason. Tá certo? Aqui dentro, nós vamos ter o encarte. E o encarte simplesmente traz as letras. Aqui. Esse disco tá muito bem preservado, eu dei sorte, viu? Apesar de eu tê-lo visto algumas vezes no Sebo, eu comprei esse álbum aqui pelo Mercado Livre. Paguei um preço justo. E ele está quase que 100%. Tem um pulinho no final de onda turning away. No final do lado... acho que do lado A. E aqui o bolachão. Impecável, perfeito, soando muito bem. Claro que isso de disco soar bem, gente, depende do toca-disco. Eu tenho um toca-disco razoável. Não é bom, high-end, mas é um toca-disco que cumpre o papel. Um Pioneer PL 990. Eu acho que ele faz razoavelmente bem o papel. Não é igual aquelas vitrolinhas chinesas. Então você consegue obter um som de qualidade. Então vamos devolver ele aqui. E vamos falar da obra propriamente dita. Olha, o próprio executivo da CBS, quando visitou as sessões de gravação das músicas que o David Gilmer estava preparando para o que seria um álbum solo, ele apreende o David Gilmer e o tecladista John Canning tocando Learning to Fly. E ele vai dizer, cara, isso não soa nada como o Pink Floyd, realmente, né? O Momental Lapse of the Reason é uma nova fase da banda. Não tem nada a ver... tem pouco a ver, sim. Não é nada a ver, sim. Não tem alguma coisa de Pink Floyd, sim, mas é bem diferente do que você ouviu, sobretudo, em The Final Cut e em The Wall. Apesar do Bob Ezrin estar envolvido ali e conseguir fazer uma pegada, sim, que em alguns momentos lembram álbuns anteriores da banda. O fato é que esse álbum é muito eletrônico, ele foi muito carregado na produção, tem uma sonoridade com uma textura muito sintética, inclusive foi utilizado muito bateria eletrônica, até difícil dizer qual faixa que não tem bateria eletrônica, tá? E algumas... por exemplo, em Sorrow, nós temos uma característica ali, um pouquinho uma pitada de heavy metal, que eu acho que o Bob Ezrin deve ter dito pra banda, ó, vamos fazer assim porque tá na moda nos anos 80, né? Recentemente, acho que foi ano passado, saiu uma remixagem, eles lançaram uma compilação The Latest Years, e não é uma remasterização do álbum, o David Guilherme fez uma remixagem, então o que que é? Você grava o álbum no estúdio, pega os canais todos separados dos instrumentos, mixa, mistura, pra depois masterizar, passar pra fita master, aí equalizado. Então ele fez uma etapa que é antes da masterização, ele remixou porque as baterias foram refeitas pelo Nick Mason, alguns teclados foram refeitos, e eu confesso pra vocês que eu não gostei. Eu acho que esse álbum, ele tem que soar carregado com a produção, ele tem que soar eletrônico, ele tem que ser do jeito que ele é. Eu ouvi aí esse disco remixado, com a bateria acústica, eu acho que não ficou bom, não ficou legal, eles tiraram muito o peso do disco, deram uma mexida ali. É claro que a música é boa, né, mas eu prefiro a versão original. Aliás, esse negócio de remasterizar, isso aí, sei lá, cara, como é que você vai pegar uma obra de arte e refazer ela? Porque um traço ficou aí, mal feito, não dá, né? Então isso eu acho que não cola pra mim. Outro fato interessante é que o Nick Mason, ele não toca bateria na maioria das faixas, se não em todas, né? Eu li uma entrevista do Nick Mason dizendo, por exemplo, em Sorrow não é ele que toca bateria, tá certo? Quem toca bateria nessa e em outras faixas é o Carmine Apse, mas também tem a parceria do baterista Jim Keltner. E o baixo também do disco foi realizado pelo baixista do Kim Crimson, Tom Levin. Então é um disco aí de multi-instrumentistas, com vários músicos contratados, é uma concepção muito do David Gilmore. Foi gravado, inclusive, no estúdio do David Gilmore, um estúdio particular dele, o Astoria, que é um barco. Aí diz que o Roger Waters invadia aquilo lá e deu umas broncas nos caras, tentando proibir a gravação. O Roger Waters também, né? Pô, não queria a banda, deixa os caras, né? O fato é que o disco sai, um disco muito radiofônico. E, voltando, eu gosto desse disco do jeito que ele é, não fui muito com a cara de remasterização, não. Bom, então vamos lá pra uma análise. A primeira faixa do álbum é Signs of Life. Olha, se eu não tivesse visto o videoclipe, eu não vi o videoclipe durante muito tempo. Eu sei que passava na TV, esses shows do Pink Floyd, mas só depois de ali nos anos 2000, é que eu fui assistir o clipe dessa música e eu percebi que o barulho de água, e o barulho de coisa batendo, o barulho de madeira, era um cara remando. Você tem esse barulho enigmático, um barulho de água batendo, e vem uma espécie de sinfonia eletrônica, com teclados. A ideia é essa mesmo, uma sinfonia, com acordes e arpejos subindo e descendo. Uma coisa muito bonita, muito etérea, diria que quase New Age. E daí entra uma parte com as guitarras do David Gilmour, fazendo harmônicos, dando jabs na guitarra, uma coisa quase que psicodélica. É interessante notar isso, que nesse disco as músicas possuem momentos que são relativamente psicodélicos, como se o David Gilmour estivesse dizendo cara, isso é um disco de rock progressivo. Fica bem marcado essa característica. Paralelamente às guitarras e o teclado e tudo mais, tem umas vozes de fundo que diz o seguinte, quando a visão infantil do mundo se foi, nada a substituiu. Nada substituiu. Nada substituiu. Eu não gosto de ser seguido. Eu não gosto de ser... Perdão. Eu não gosto de ser perguntado. Eu não gosto de ser perguntado. Eu não gosto de ser perguntado. Outra pessoa substitui isso, quem sabe quem? Alguém que conhece. Então tem essas falas aí no fundo, enigmáticas, é pra dar um ar assim mais viajado pra peça. A música termina com uma explosão, parece que de vento, cara. E vem Learning to Fly. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Learning to Fly é uma música extremamente complexa. Principalmente na versão de estúdio. A versão ao vivo eles dão uma simplificada. A versão de estúdio é uma obra extremamente complicada. Parece que a musiquinha de trabalho do disco, musiquinha popzinha, simplesinha, não é bem assim, não. Ela começa com um punch, assim, sabe? Um barulho de percussão com vento. Uma coisa muito doida, difícil de definir. E você tem várias camadas de teclado, alguns efeitos de guitarra deslocados. Ela não é uma música linear, que tem uma harmonia fixa ali, com acordes. Ela é uma música cheia de variações, Learning to Fly. A única coisa que é um pouquinho mais calma, assim, pra se definir, é o baixo, que vai acompanhando. Mas como é que o baixo vai ser calmo se ele acompanha uma bateria com ritmo alternado? O compasso da bateria não é 4x4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não, ele faz um negócio estranho. É 1, 2, 3, 4. Dá uma batida um pouco descompassada em alguns compassos. É uma bateria difícil pra fazer. Do jeitinho que tá no disco, é uma bateria bem difícil. Não é uma bateria qualquer, não. Eu diria que tem alguns elementos de jazz. Eu sempre cito jazz, porque o jazz é uma música nobre. É uma música bem difícil. E tem uns elementos de jazz aí em Learning to Fly. O vocal do David Gilmer, ele é carregado de efeito. Parece que não é ele que tá cantando. É cheio de eco, cheio de efeitos, de modulações. Tá certo? A música tem um estribilho assim, brilhante, depois desse andamento. Um pequeno solo de guitarra, obviamente muito bem feito, com a característica de David Gilmer. O solo de guitarra segue depois fazendo um contraponto com o vocal. Uma dinâmica, uma música bem dinâmica, uma música bem mexida. Assim, vamos dizer. Não é uma musiquinha ali, bonitinha. E tudo sempre junto com o backing vocal, o soul, aquela coisa que tinha no Dark Star of the Moon. O David Gilmer resgata aí muito forte esses backing vocals. Tá certo? E é, obviamente, a voz do Gilmer cheia de efeito, barulho de vento e tudo mais. E o refrão. É um refrão muito legal. Um refrão que todo mundo conhece. E a letra fala de um piloto de avião prestes a decolar. A letra não tem grande coisa. Não é uma letra assim que vai te dizer algum negócio e tal. Não tem essa característica do Roger Waters. É uma letra simples que fala de um piloto de avião. O Nick Mason era um colecionador de veículos, gostava de pilotar avião. Então tem alguma coisa aí. Tá certo? Tem um interlúdio no meio da música. Uma coisa meio psicodérica com voz do piloto falando com a torre de comando. Então dá pra dizer, olha, isso aqui é uma música de rock progressivo. E realmente é. Então não é uma música de rock progressivo dos anos 70. É uma música com violões. Uma coisa doida assim. Uma coisa... É difícil de definir, cara. O Leonard Fly é uma música moderna. É uma música bem à frente do seu tempo, eu diria. E um pouco descolada do álbum. Porque você não vai ter uma outra peça tão doida quanto o Learning to Fly no álbum. A música vai desvanecendo no fade. E você ouve já uns rosnados de cães. E aí começa The Dogs of War. Uma música que divide opiniões. Eu já vi críticos detonando essa faixa. Eu particularmente gosto muito. A música começa aí com um suspense. Sabe, tipo uma sinfonia tenebrosa. Pam, 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 pam. E o teclado faz um crescente assim de órgão. E entra a voz de David Gilmer. De novo, carregadíssima de efeito, com eco e tudo mais. E aquele teclado acompanhando, sem bateria. Só com a voz de David Gilmer falando sobre a guerra e tudo mais. Ele diz bem forte no começo. Dogs of War. A man of hate. É uma coisa bem poderosa mesmo. Passa essa imagem poderosa. E ele sempre com o contraponto do vocal soul. Depois nós temos aí uma... Depois de algumas repetições, vem um solo de guitarra. Uma virada de bateria. E aí começa tipo de um blues. Sim. Uma bateria pesada. Uma bateria explosiva. E um baixão marcando num blues. Olha, eu posso estar enganado. Se você, fã do Pink Floyd, não concorda, diga aí nos comentários. Mas tem alguma coisa nessa música que me remete a uma tentativa de replicar o sucesso de Money. Porque é um bluesão. Um bluesão pesado, tenebroso, carregadíssimo. Tá entendendo? E fica ali a guitarra acompanhando os teclados, os backing vocals. Uma música também complexa, relativamente complexa. Tá certo? E o baixo, ele tem aí um andamento bem diferente, o baixo. O baixo é bem estranho. A música vai e termina num fade. Eu discordo de quem detona Dog Wars of War. Eu até achei legal que Dog Wars of War foi incluída no Delicate Sound of Thunder. No álbum ao vivo. Primeiro álbum ao vivo do Pink Floyd. Tem gente que acha que ela é uma porcaria. Já ouvi gente dizendo que ela é a pior coisa que o Pink Floyd fez. Negativo, cara. Não é a pior coisa que o Pink Floyd fez, não. A letra fala da ação inescrupulosa da guerra, de quem ganha dinheiro com a guerra. Talvez fale de mercenários, dos governos que se ganham com a guerra. E dos cães de guerra, que quando começam a guerra eles não podem ser detidos. Mais ou menos isso que a letra fala. A música termina ali em fade e aí vem os barulhos eletrônicos. Começa One Sleep, que é a música na qual a sua letra cita o nome do disco. The Momentary Lapse of Reason. Bem, a música começa bem eletrônico. Parece que é um relógio digital, alguma coisa que está sendo acertada. E o relógio dispara, dá um alarme assim. Antes disso você tem uma camada de teclados hipnotizantes, uns bongos, uma percussão. Uma música bem complexa também nesse momento. E aí a coisa vai crescendo com a guitarra de David Gilman e tem uma explosão. A Harmonia tem uma guitarra minimalista no fundo, de notas repetidas, uma coisa cheia de efeito. Difícil de você definir como é a guitarra de base de One Sleep. Em contraponto com uma guitarra solo que faz uns acordes fúlgidos, umas notas longas. A bateria novamente muito pesada. Bateria eletrônica, bem cheia, bem carregada. E a voz do David Gilman, de novo, é equalizada, acompanhada por uma percussão. O baixo faz ali uma marcação competente. E os corais também são cheios de efeito nessa música. Ela vai ter um interlúdio psicodélico, que se propõe, pelo menos, psicodélico. Tá certo? Propõe aí viajado e tudo mais. Um brilhante solo de guitarra. O David Gilman não erra. E ela termina com um solo de baixo. Tem esse solo de baixo e esse interlúdio no meio da música e depois termina com o mesmo solo de baixo. Dizendo aí, ó, nós temos um baixista. Certo? Não perdeu o baixista, não. Bom, sei lá, né, como é que tá o pé da briga e tudo mais. Pessoal, os fãs antigos do Roger Waters se sentiram ofendidos quando o David Gilman contratou um baixista de 16 anos pra entrar na banda. Não pra ser membro oficial, mas contratado pra excursionar com a banda. O Guy Pratt. Pô, contrataram um moleque pra entrar no lugar do David Gilman, do Roger Waters e tal? É, pois é. Essa briga aí deles vai longe. No outro, eu vou fazer um vídeo só sobre essa disputa toda aí do final do Pink Floyd. Bem, e a letra fala de amor. Fala de um casal que estava no quarto se entregando a um amor fulgurante. E fala também de um homem solitário que perdeu esse amor. Cara, essa letra, homem solitário, sofrendo por amor sozinho, esperando alguém, me lembra uma letra do Cazuza, que fala assim, Solidão a dois de dia, faz verão depois faz frio. Parece que é uma letra que se remete à cocaína. Remete ao uso de drogas. O David Gilman não sabe, porque não era muito santo naquela época. Até hoje não sei se é. Então é uma música que tem um sentido duplo aí. O amor dele é uma mulher mesmo ou o amor dele é o tóxico, o vício? É uma letra de sentido duplo. E aí vem a grande faixa, uma das grandes faixas desse disco, uma faixa que tocou muito no rádio, On the Turning Away. Ela começa com um teclado grave de suspense, e aí a voz límpida do David Gilman, sem muito efeito, ou quase nenhum efeito, ele começa cantando o nome da música. On the Turning Away. Depois de alguns compassos dele recitando a letra, com som de violão acompanhando, violão acústico, dá até um alívio daquele som sintético, acompanhado também por uma flauta e tudo mais. Lembra um pouco dos anos 70, essa introdução de On the Turning Away, essa primeira parte só cantada. E aí entra uma bateria explosiva, muito cheia, bem cadenciada e lenta, o contrabaixo colado na bateria, não faz muito estribilho não. Tem um órgão que acompanha, um solo de guitarra no meio que é muito bom, um solo grave, muito legal. Depois você retorna, o andamento da música calma, lenta, cadenciada, e termina ali com um solo destruidor do David Gilman, um dos mais belos solos de guitarra que o David Gilman já fez. Olha, eu vou falar uma coisa, se for pra citar grandes solos de guitarra do David Gilman, obviamente, além de Comfortably Numb, entre outros tão marcantes, On the Turning Away tem que estar ali, um dos maiores solos que ele já fez. Sensacional essa música. termina no solo ali, se desvanecendo, maravilhosamente, o solo de On the Turning Away. A letra é pacifista. Eu ouvi críticas dizendo que essa letra é excessivamente pacifista, que não é uma letra autêntica. Não sei, cara, eu acho a letra legal, cara. Ela fala aqui da indiferença para com aqueles que sofrem, On the Turning Away, que não devemos nos afastar das pessoas que estão com problemas, é isso que diz o título da música. No momento de se virar e se afastar, é isso. Que você deveria olhar para quem está sofrendo e dar a mão, e não abandonar as pessoas. Talvez aí pessoas no sofrimento de guerra, ou coisa que o valha. Aí encerra-se assim o lado A do disco, e aí nós vamos para o lado B do bolachão, e começa com também... Cara, esse disco é muito bom, cara. Não vou falar que esse disco é ruim, que é um disco peba. Cara, e é another movie. Uma música psicodélica, cara. Uma música progressiva, uma música viajada, carregada, esplêndida. Eu diria que é a música mais progressiva do disco. Começa com um início assim, bem psicodélico e sombrio. Isso é uma característica desse álbum. Ele tem um tom sombrio, triste. Não é alegre, igual, por exemplo, The Vision Bell, que já é mais para cima e tal. Não, ele é pesado, tá certo? Tem umas batidas eletrônicas assim, carregadas no início. Uma coisa muito doida, cara. Muito doida. Seguido daí de um teclado que dá um alívio. Um piano grave acompanhando. Algumas vozes de fundo. Eu não consegui encontrar na internet o que elas dizem. Um belo solo de saxofone. Tem um teclado pinçado assim, cara. Que é muito bonito nessa música. Ele dá um alívio. Ele faz um contraponto com toda a parte grave e dá um alívio. Essa sonoridade um pouco mais aguda. Essa música é uma viagem, meu amigo. Tá certo? E o vocal é um vocal carregado, eletrônico. Marcado por uma bateria muito lenta. Bem pesada também. Tem um solo no meio da música que é fabuloso. Depois você tem aí uma nova parte com o andamento da música. Um solo de teclado. Um grande rulo de bateria. Bem forte. E aí vem um solo de guitarra para encerrar a faixa de maneira brilhante. O final tem um andamento de guitarra assim, melancólico. Uma coisa meio desvanecida. A letra, cara, diz o seguinte, né? E a Nanda Dormil, só mais outro filme. Ela tem frases fortes, assim, desconexas, não contando uma história linearmente. E é como se ela estivesse falando de emoções que você viveu. Como se ele estivesse dizendo que algumas emoções fortes que ele teve na vida foram algumas cenas que ele passou e que agora é passado. Aí tem um trechinho no final dessa música, uma passagem, assim, de contrabaixo. Um fraseado de contrabaixo simples. Uns jabs de guitarra do David Gilmore. Um tecladinho etéreo que se chama Round and Around. Então é só essa faixinha, assim, atmosférica. Uma coisinha viajada. E aí, meu amigo, vem uma parte contestável desse disco. Uma coisa, assim, que muitos, até eu, me perguntam por que disso. Que é a New Machine, parte 1. O que é a New Machine, parte 1? É só a voz do David Gilmore carregadíssima de efeito. Não tem nada, tem umas camadas eletrônicas. E ele fala o quê? E a New Machine, uma nova máquina. É uma letra enigmática. E ela fala de se esperar mudança na vida. Ele fala assim, né? Não precisa se preocupar, pois ninguém vive para sempre. Eu não sei dizer, cara. Eu não consigo afirmar que ele está mandando um recado para o Roger Waters, né? A New Machine é uma nova banda. E a partir de agora, nós estamos entrando numa nova realidade. Era de se esperar que você fosse cair fora. Nada dura para sempre. Ninguém vive para sempre. Talvez é isso que ele estivesse querendo dizer em A New Machine. A New Machine termina ali com uma nota aguda de teclado. E vem outra faixa que de ouvir de opiniões. Eu gosto muito. É a instrumental Terminal Frost. Ela começa ali com aquela nota aguda do final de A New Machine. A bateria é muito lenta. Um som de vento constante durante toda a faixa. E você tem um belo dueto de piano e guitarra. O piano faz um fraseado. A guitarra contrapõe. O piano faz um fraseado. A guitarra contrapõe. É muito legal. Eu diria que é a música mais leve do disco. É gostosa de ouvir. É relaxante. Quase que um New Age. Eu acho que o Pink Floyd é um dos precursores do New Age. Desde lá, de Shining or Chris Diamond. Aí você tem um belo solo de saxofone. Quando você pensa que a música vai cansar e vai ficar repetitiva, tem uma alteração de compasso. Ela se acelera. Você tem um belo solo de guitarra, acompanhado de corais, com solo de saxofone. Uma grande peça aí, multipolifônica. Bem complexa. Não é uma musiquinha simples. Mas que eu diria que alguns podem achar que ela é um pouco chata. Ela não é assim. A música fala, nossa, que sonzeira. Eu diria que ela divide opiniões aí. Ao final de Terminal Frost, vem a New Machine, parte 2. De novo, David Gilmour gritando ali, falando as letras. Eu tenho um vídeo aqui dele fazendo isso no show. Muito estranho, muito louco, cara. Eu não sei dizer se as duas, a New Machine, são encheção de linguiça. Por favor, fã, não brigue comigo. Ou se são sacadas brilhantes do Gilmour, né? O que divide a genialidade da, sei lá, da loucura. É um troço muito doido. É um grito. Eu diria que essa música é um grito de autoafirmação. Ele diz assim que ele sempre estará ali. Ele fala que ele está presente. De novo a pergunta. Será que ele está dizendo isso para o Roger Waters? Ele diz, ó, eu estou aqui, eu estou capitaneando a banda, eu vou fazer a banda andar. Talvez seja isso. Aí, meus amigos, vem a última faixa do disco. A que eu mais gosto. E uma faixa importantíssima. Teve até uma matéria que saiu, o Wipelash duplicou essa matéria. Sai em revistas essas matérias e o Wipelash traz para nós. Gosto muito do Wipelash. E nessa matéria o David Gilmour fala da importância de Sorrow, né? Pesar. É o nome da música. Que é quando essa música foi composta, ele disse que a letra veio numa tacada só. Essa música mostrou para o David Gilmour que era possível seguir com a banda. Ela também não é uma música nem um pouco simples. Tem uma letra, assim, interessante. Olha, para quem diz que o David Gilmour não sabe fazer a letra, tudo bem. Talvez lá no Obscuro by Clouds ele tenha feito uma letra Child's End relativamente medíocre. Talvez Feral Santos seja simplista demais. Concordo. Talvez no seu primeiro álbum as letras sejam realmente criticáveis. Em About the Face ele foi um pouquinho melhor, mas nesse disco as letras estão um pouquinho mais elaboradas, né? Ele teve um apoio melhor para fazer as letras. O fato é que essa música começa com uma guitarra pesada, como diz o nome da música, pesar. Um grave pra caramba. Um fraseado muito legal. E eu diria que heavy metal. Essa música tem esse fraseado pesado, essa guitarra pesadona, distorcida do início, tem o quê de heavy metal? Tá entendendo? É um pesar, assim, uma importância muito grande da guitarra. Ao vivo, essa música fica muito legal, porque eles repetem esse solo de introdução no final da música. Talvez por espaço não tenha cabido o solo final aí nesse álbum. Então, depois dessa parte aí quase heavy metal e lenta, né? Começa a música, uma bateria eletrônica. Dessa daí a bateria tá explicitamente eletrônica. Essa realmente não foi o Nick Mason que tocou, foi o Carmine Apsi. Tá certo? O baixo vai colado ali com a bateria, fazendo a marcação. Um teclado atmosférico. A música não tem muita variação, diferentemente das outras, são músicas que mexem, tem sonoridades. Ela tem apenas um interlúdio atmosférico no meio. Uma coisa não muito psicodérica, apenas uma divisão ali na música. E termina com um solo matador, destruidor, absurdo do David Gilmour. Um solo forte, um solo muito poderoso. Essa é a palavra. A letra fala de aflição. Fala da aflição, do sofrimento da vida. Fala de um homem olhando para o rio, amedrontado com o futuro, com a realidade. Ela diz muito do que o David Gilmour estava passando. Porque eles não estavam muito bem de grana. The Wall deu prejuízo. Não excursionaram com The Final Cut. A volta fez-se. Não foi lá grande coisa. E eles estavam dando um tiro no escuro. Tanto que eles gravaram a Momentary Lapse of Reason com dinheiro, se não me engano, foi penhor ou venda de uma coleção de carros do Nick Mason. Ou seja, eles estavam devendo. Eles fizeram investimento, deram um grande tiro no escuro nesse álbum. E isso se reflete nessa música. Ou seja, o David Gilmour estava ali apreensivo. Pô, cara, e agora? O que será que vai ser desse momento? Lançando um disco que ele sabia que não era Pink Floyd. Uma sonoridade completamente diferente, mas que levava o nome da banda. Como o público vai receber? O público recebeu muito bem. Os críticos não receberam tão bem. O público gostou demais. Se diz que o disco vendeu absurdo, ganhou platina, ouro e tudo mais. Abriu uma nova fase do Pink Floyd, que muitos gostam. Eu gosto muito. Eu só lamento que essa fase seja desprezada. Eu assisti alguns vídeos aí sobre a história do Pink Floyd. E quando chega ali, depois de The Wall, The Final Cut, o pessoal dá uma minimizada. Ah, a banda muda, acabou. O pessoal não fala desses álbuns. É um álbum importantíssimo. É uma fase importantíssima, diria que, pro rock, né? Eu acho que o Pink Floyd dita padrões com esse disco. Ele define. Tanto com o show. O show que vem depois, eles fazem uma turnê vencedora. E lançam o Delicate Sound of Thunder. Ou seja, é um momento muito legal do Pink Floyd. Eu gosto muito desse disco. Eu acho que a maioria dos fãs do Pink Floyd gostam. Claro que você tem que ter aquela condescendência. Não tem o Roger Waters. Não tem aqueles temas do Waters. A sonoridade é outra. É um disco diferente. O Bob Ezrin se encarrega de dar uma pegada mais pop, mais vendável pro disco. Uma sonoridade oitentista. Essa sonoridade pesada, arredondada, grave. E a coisa, na minha opinião, funciona muito bem. Tanto que eu não gostei da fase remasterizada. Eu acho que tirar essa característica oitentista desse disco é um erro. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Deixa aí a sua opinião sobre a momentária Lapse of Reason. O que você acha desse álbum? O que você achou da saída do Roger Waters, da banda? Desse novo recomeço do Pink Floyd? E, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Ative o sino para notificações. E como eu sempre digo, pessoal, vamos colecionar. Porque colecionar é cultura. Valeu!